Enquanto de troca e doações, de mudas, sementes, plantas, galhos, estacas, e antes tem um baita do ti-ti-ti no face. É o que plantou ou o que colheu, pedido de ajuda pra identificar, um chazinho que tá procurando, rola de tudo. E a mensagem pra lá e pra cá. O local, ele tá um pouco mais embaixo das árvores. Confira no mapa. Quer participar? Chega aí. Não tem nada pra trazer pra trocar? Traz um bolo, traz um chazinho, tem com chimarrão. Pode trazer cadeira. Bom, então isso informa. O horário da doação é das 13h às 14h. Acordamos vocês. Tchau. 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 Tchau.